Olá, então o trabalho Modelos Pictóricos de Vírus no Livro Didático foi realizado por o aluno Gabriel Abib do curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas do Campo Visconde da Graça. Então, a gente sabe que no contexto das aulas de ciências, de todas as disciplinas, mas principalmente na aula de ciências, o livro didático ainda é o principal recurso na sala de aula, mesmo com muitas tecnologias disponíveis atualmente. Então, o nosso objetivo é ver a filosofia da ciência através de um epistemólogo argentino chamado Mário Bung, onde ele diz que a ciência é uma construída através de modelos teóricos, onde teorias científicas são simplificações de uma parte do real que facilitem o entendimento da pessoa e nunca explicações do real em sua totalidade. Então, a gente teve como objetivo investigar, por meio da epistemologia desse argentino Mário Bung, como são retratados os modelos pictóricos, ou seja, as figuras de vírus em um livro didático aprovado pelo PNLD 2018. Então, a nossa análise ocorreu através da análise textual discursiva de Moraes e Galiazzi e foram elaboradas três categorias a priori. A primeira, que é a imagem representativa dispensa a maior complexidade do enunciado, é saber se de fato as figuras estão fazendo simplificações e não meras repetições ou outras ações. E a segunda, apresenta indícios de distinção entre representação e realidade, é se o livro deixar claro que aquilo é um modelo, uma simplificação, ou se é algo real. E, por último, se existe uma contextualização nesses enunciados e nessas figuras que auxiliem a compreensão do aluno. Encontramos que, de fato, os livros não desempenham esse papel de simplificação, muito pelo contrário. Na maioria das figuras, eles estão retratando exatamente o que já foi dito em texto. Então, são figuras que têm o papel de repetição e não de simplificação. E, algumas vezes, está até desconexo com o que vem no enunciado. Como, por exemplo, quando fala da transcrição, da reprodução do vírus no hospedeiro, em vez de mostrar o processo da transcrição, ou o livro coloca o esquema do vírus da herpes sem deixar claro qual a relação disso para o aluno, e o aluno olha o vírus da herpes e não entende a transcrição. Ou, quando mostra que a vacina é feita via oral, e aí coloca uma figura de uma criança de boca aberta sendo vacinada. Ou seja, o que estava escrito em texto vem logo em seguida em imagem. Então, não há simplificações nesse sentido. Referente à segunda categoria, compreendemos que o livro destaca corretamente. Então, apresenta uma fotografia e apresenta um esquema. E indica que ambas as cores que compõem essas figuras são fantasia. E, relativo à categoria número 3, vimos também que foi nítida a preocupação de contextualização. Tanto por momentos históricos, como a gripe espanhola, ou por mostrar a fêmea do Aedes aegypti picando uma pele humana com seu aparelho bucal. Então, nós concluímos que os livros usam contextualização, destacam o que é realidade e o que não é, mas não utilizam as figuras adequadamente. Muitas vezes são meras repetições de enunciados, ou se destacam dos enunciados de forma negativa, não tendo muito vínculo com eles. Então, a gente acha que deve ter um maior protagonismo para essas figuras, com outros propósitos, além dos seus respectivos enunciados. Muito obrigado pela atenção.